11 horas e 41 minutos, estamos de volta com o nosso programa da Comunidade, com ele o nosso quadro Agora Consumidor. E hoje a gente tem perguntas dos telespectadores no nosso quadro Agora Consumidor. Lembrando que você pode participar conosco, fazer esse quadro junto com a gente pelos nossos telefones, o 992-07-0090. Nossas redes sociais também estão disponibilizadas para você fazer a sua denúncia e fazer a sua reclamação. A gente estava conversando hoje aqui, agora há pouco, com o Dr. Jaime Bechaya, acerca da primeira pergunta. Eu não vou antecipar qual foi o assunto, vou dar bom dia rapidamente para o Dr. Jaime. Bom dia, Dr. Jaime, tudo bem? Bom dia, Márcia. Bom dia, meu amigo consumidor, minha consumidora. Mande suas dúvidas aqui para nós respondermos, viu? Olha, tem pergunta aqui do nosso telespectador que a gente vai ouvir agora e vamos conversar sobre isso. Olha, você que tem do outro lado sabe que o programa da Comunidade traz sempre formas de defender o seu direito, né? E uma coisa boa é que agora o nosso Agora Consumidor é todos os dias, né, Dr. Jaime? É, por isso não deixe de mandar suas perguntas. O que você está esperando para mandar? Será que você nunca foi lesado, nunca foi enganado em uma relação de consumo? Eu acho que sim, hein? Então mande, não deixe de mandar. Olha, você não precisa ter certeza se está errado ou se está certo ou não. Você tem uma dúvida? Ah, será que isso aqui feriu o Código de Defesa do Consumidor? Será que eu tenho direito a alguma coisa? Já faz a sua pergunta. Deixa que a gente avalie se você tem direito ou não. Então, sabe por quê? O programa Agora, ele é assim. Ele é para a gente intermediar a reclamação junto aos órgãos públicos. É o que a gente faz, por exemplo, com as denúncias da comunidade. Ele está aqui para responder aos seus questionamentos, tirar suas dúvidas e esclarecer os seus direitos. É para isso que a gente serve, é para isso que a gente está aqui. Foi pensando nisso que a gente fez o nosso Agora Consumidor e foi pensando nisso que a gente mandou nossas equipes de reportagem para a rua para poder questionar quem está na rua. E aí, você tem alguma pergunta para fazer para o Dr. Jaime? Você tem alguma pergunta para fazer para o nosso quadro Agora Consumidor? O Vanderlei Modesto esteve andando aí pela cidade e traz a primeira pergunta para a gente. Solta a pergunta, diretor. Eu sou em pleno centro histórico e comercial da cidade de Manaus. Aqui é o fundo, o relógio municipal, tradição no Amazonas. Do meu lado esquerdo, do seu lado direito da tela, a Igreja da Matriz. E aqui, para frente, a famosa Eduardo Ribeiro. O meu objetivo aqui, claro, que é esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores no quadro Agora Consumidor. Vamos às perguntas, doutor. Quanto tempo eu tenho para trocar uma mercadoria que eu não gostei? Quanto tempo ela tem para trocar uma mercadoria que ela não gostou? E principalmente é importante nós falarmos sobre esse período de promoções, do Black Friday. E aí, coisas compradas nas promoções podem ser trocadas? Black Friday dá esse direito de troca? Como é que funciona? Olha, as lojas, elas por mera liberalidade, eles dão aquele prazo para o consumidor. Mas uma vez ofertado esse prazo, ele tem que cumprir. Na etiqueta da roupa, geralmente tem 15 dias, 30 dias. Uma vez que ela ofertou esse prazo, ela tem que cumprir. Agora eu lhe pergunto, as lojas são obrigadas a trocar um produto que você comprou lá, olhando o vendedor e olhando as peças? Não é obrigado. Desde que ela esteja em perfeito estado, ela não é obrigada. Mas é comum no comércio dar esse prazo para efetuar a troca. Agora, o relacionamento de troca com a internet é diferente? Como é que funciona com quem compra produtos pela internet? É diferente, mas está nas próximas perguntas. A gente vai responder lá. Ah, ok. Então, bora lá. São 11 horas e 44 minutos. Eu estava achando que não tinha pergunta de internet. Solta a próxima pergunta, diretor. Qual é o limite máximo que eu posso esperar na fila de um banco para ser atendida? Esse era o assunto que a gente estava falando ainda há pouco aqui com o doutor Jaime Benchai. Uma lei que já existe há 13 anos, de autoria do vereador Chico Preto. É importante que se diga isso. Se eu não me engano, foi ele que promoveu ali essa legislação lá na Câmara dos Vereadores. E a gente não vê a lei cumprida. Eu mesma fico em filas, uma vez indignada, reclamei. Cadê aqui meu direito à fila? Fiquei cerca de 50 minutos num banco e simplesmente ninguém aparece, ninguém resolve. A gente vai no gerente, o gerente diz, senhora, está lotado, eu não posso fazer nada. Como é que funciona isso? Essa lei municipal é a 167 de 2005. Como você bem disse, tem 13 anos essa lei. E não pegou. O que é que dispõe a lei? A lei diz que em 15 minutos em dias normais, em 20 minutos em véspera ou após feriados e 25 minutos em dias de pagamento dos servidores públicos. E não é cumprida a lei. Qual o motivo? Primeiro, o consumidor não recorre, não reclama, não denuncia, não entra com a ação e dificilmente a gente vê também as blitz dos órgãos públicos fazendo essa pesquisa para ver se está sendo cumprida ou não a lei. A multa vai de 25 mil até 150 mil reais, não é isso? A multa vai de 25 mil até 150 mil, quem descumprir essa lei. E não é só banco não, é órgãos públicos, lojas, qualquer lugar que tenha fila. Agora ele vai dizer para você como é que você faz prova dessa demora na fila. Porque as pessoas não entendem muito bem como é que é a legislação, o que o juiz aceita e o que o juiz não aceita. Então você pode achar, eu vou filmar. Tá, mas a filmagem pode ter aquela questão do dia, da hora. Então como é que se faz prova da situação de espera numa fila de banco? O que a pessoa faz? Primeiro, quando a gente chega lá a gente pega uma senha, né? Exatamente, é muito fácil comprovar. Pega a senha, tá a hora e o dia. E quando você for atendido, você pede para o caixa autenticar essa senha, que vai sair também o horário que você foi atendido. E se ele se negar? Não pode se negar. Aquela senha é para você justamente para fiscalizar a lei da fila. Se se negar, a gente chama o PROCON na hora. Qual é o telefone gratuito do PROCON? É um 0800. Procura aí, por favor, produção lá dentro, porque o doutor James só sabe o telefone da DECOM. Ele tá certo mesmo, da associação. E tem mais. Quando você efetuar o pagamento ou o depósito, vai também, tá? O dia e a hora lá. É mais um comprovante do atendimento. Ah, sim, ó. Isso é muito importante. Sai de lá do banco, obviamente, aquele comprovante de pagamento. Você pega a sua senha do mesmo dia, do horário do pagamento e pode juntar. Então, se o Caixa se negar a assinar ou dar qualquer tipo de... Porque existe banco que tem essa filosofia. Ah, não assina nada não. E aí o Caixa pode botar o emprego dele em risco. Porque tem banco, infelizmente, que não tem uma postura muito moral. Porque se isso é direito, ele não tinha que nem coibir ou dificultar a legislação de se fazer prova. Então, você já sabe. Pega o comprovante, junta com a senha e entra na justiça. Pode entrar na justiça com isso, doutor Jaime? Claro, pode sim. Ganha uma indenização por dano moral, dependendo da situação que você passou. Perdeu um emprego ou estava doente. Dependendo da situação, o juiz vai analisar e se couber dano moral, certamente ele vai condenar. Conceder. Olha, tem telespectador da linha do programa da comunidade que a gente para tudo para poder atender. A ligação vem lá do São José e é dúvida com relação à lei, à legislação do consumidor. Alô, telespectador. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Como é seu nome? Jandeir. Aumenta para mim o retorno, por favor, diretor. Como é seu nome? Jandeir. 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 Jandeir, qual é a tua reclamação, Jandeir? Márcia, é que eu me formei no curso superior em 2015. Aí eu vou pegar meu diploma de conclusão, nunca está pronto. Você pagou pelo diploma e o diploma nunca ficou pronto? É, ele fala que só está na gráfica. Não. Ok, reclamação do Jandeir. O Jandeir já está fazendo, inclusive, pós-graduação, segundo informações que estão me dando aqui da produção, e ele não consegue receber o diploma, que é a comprovação de que ele concluiu a faculdade, concluiu o nível superior. Como é que funciona isso? Três anos já, né? Inclusive, é ilegal cobrar pelo diploma, tá? Não é preciso pagar. Se estiver cobrando, pode requerer a devolução até em dobro, porque é uma cobrança indevida. Como eles estão demorando muito, entra com uma ação de obrigação de fazer, pede uma tutela de urgência para que o juiz imponha uma multa diária até eles entregarem o seu diploma. Tem que saber se é proibido também você negar a entrega do diploma, se, por exemplo, não é o caso do Jandeir, eu estou só aqui especulando a situação, a pessoa não pagou algumas parcelas lá da faculdade, a faculdade é particular e a pessoa não pagou algumas parcelas. Eles podem se negar a entregar o diploma nesses casos? Também não. Não pode se negar e nem efetuar a matrícula. Também não pode. É totalmente arbitrário. Eu canso de ver as faculdades fazendo isso aqui em Manaus. Então, eles não podem se negar a fazer a matrícula do estudante? Não, não. Se ele estiver devendo algumas parcelas do semestre anterior? A faculdade que entra judicialmente, no meio legal para cobrar as parcelas do aluno. 11 horas e 50 minutos, tem mais pergunta do nosso telespectador. Vanderlei Modesto pegou mais um questionamento aí para poder a gente esclarecer aqui no nosso quadro. Roda para mim. Eu quero fazer uma pergunta se é certo ou é errado cobrar mais no cartão de crédito, quando a compra é feita no cartão de crédito. Juros do cartão de crédito, né? Essa que é a pergunta. É certo ou é errado você cobrar juros no parcelamento do cartão de crédito? Eu acho que ele mencionou sobre a diferenciação da cobrança quando é à vista e quando é no cartão. Ah, o valor a mais. Até o ano passado, no dia 26 de junho do ano passado, foi sancionada uma lei que autoriza essa diferenciação da cobrança quando é à vista e quando é o cartão. Isso aí o governo falou que era para aumentar a volatividade do comércio, para vender mais, segundo o presidente na época. Foi uma medida provisória que foi convertida em lei. Certo. Então, é permitido sim a diferenciação quando é à vista, quando é no cartão. Até porque no cartão se paga uma taxa, o estabelecimento paga uma taxa ali que pode variar até 5% e ele realmente tem um valor a menos que ele vai receber se ele vender no cartão. E esse valor pode ser revertido em desconto para o cliente que está usando cash, dinheiro, para poder pagar. 11h32, tem mais um telespectador na linha do programa da comunidade. Vem lá do Nova Esperança para tirar uma dúvida com a gente. Vou falar aqui no Chicão. Alô, telespectador. Bom dia. Bom dia. Como é seu nome? É Henrique, Nova Esperança 1. Henrique do Nova Esperança 1. Aqui devo a honra da sua ligação, Henrique. Eu gostei de saber do doutor se a lei da fila vale também para as casas lotéricas. E muitas vezes tem filas quilométricas, né? Perguntas... Essa é uma dúvida. Ok. Obrigada, Henrique, pela participação. Muito obrigada pela sua ligação, viu? A lei da fila vale para a casa lotérica? E aí eu acrescento a pergunta do Henrique. Vale para tudo ou só vale para instituições bancárias onde eu tenho que fazer pagamento? A lei fala que são lojas, bancos e até instituições públicas. Ou seja, vale para tudo. Agora é mais difícil comprovar na lotérica porque eles não colocam a senha lá. Fica mais difícil. Mas pegue testemunha, pegue a hora que você chegou lá. Pede a câmera de vigilância que mostra a hora que você chegou. E a hora que efetua o pagamento, o depósito, seja o que você foi fazer, tem uma hora também que comprova. Lá na ordem de pagamento. Pega testemunha, pega duas testemunhas ali. Quem que foi entrar com a ação vai pegando testemunha para poder comprovar. Porque realmente na casa lotérica não tem a senha para poder provar. 11 horas e 53 minutos. Tem mais pergunta com o Vanderlei Modesto. Roda para mim. Doutor, é correto o supermercado cobrar pela sacola que a gente leva as compras? Ah, esse aí até o diretor. O diretor que foi que botou essa pergunta. O diretor disse, ah, essa aí eu queria saber. É correto? Porque tem alguns supermercados hoje atualmente que já estão cobrando as sacolas plásticas, né? Aqui em Manaus tem uma rede nova que chegou que está cobrando, acho que é um centavo que ele cobra por sacola. Bem, não é legal. Mas, alguns países... O diretor está dizendo que são 20 centavos. Ah, então está caro, viu? Está caro, viu? O que acontece? Em alguns países, vários países da Europa, nos Estados Unidos, eles cobram, mas com o intuito de preservar o meio ambiente, porque a sacola plástica, ela demora séculos para deteriorar no meio ambiente. Então, é esse o pretexto. Aqui, a gente dá duas alternativas para o consumidor. Ou leva de casa um carrinho, uma sacola, ou então vai em outro supermercado que não cobre essas sacolas. Leva caixa. Pode levar uma caixa também, tá? É. Mas, espera aí, eles podem fazer isso, então? Podem cobrar sacola plástica? É ilegal, é ilegal. Você não é obrigado a pagar, isso é uma venda casada, uma famosa venda casada, que ele está colocando um produto embutido em outro. Porque como é que a pessoa vai levar, se não levar sacola de casa? Vai levar, tem que pagar a sacola, é ilegal. Mas o supermercado é obrigado a fornecer sacola para poder levar a compra? Não é obrigado. Pois é. Não tem lei que obriga o supermercado a fornecer sacola. Ele tem a obrigação de vender o produto e honrar com os preços, mas ele não é obrigado a fornecer sacola. A sacola seria como se fosse ali um agrado, uma facilitação, né? Não é um agrado, uma facilitação para o consumidor. Mas o consumidor, ele pode levar sacola... Diretor está indignado aqui, viu? Diretor está bem assim, como assim, gente? Aqui no meu ponto, aqui no meu ouvido. Ele não é obrigado. Então, ele também não é obrigado a dar de graça. Pode ser isso? Ou então... A gente está discutindo aqui para poder entender como é que funciona, né? Então, o consumidor escolhe outro supermercado que dê a sacola, se ele ficar tão indignado assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma viagem que eu fiz ano passado para São Paulo, eu cheguei a comprar na rede pão de açúcar. Fui a um supermercado e comprei na rede pão de açúcar. E a rede pão de açúcar cobra a sacola. Lá, ou você levava aquela sacolinha reciclável, né? Que é aquela que não é descartável, para poder levar as coisas. Então, ia ter que pagar a sacola. O pretexto é o meio ambiente. A preservação do meio ambiente. Tem uma pergunta pelo nosso WhatsApp, o 992-07-0090. É para não incentivar o uso de sacola plástica, né? Por isso que eles estão cobrando. Estava tentando achar a palavra aqui. Olha, pergunta do WhatsApp. No caso, eu quero a transferência da escola do meu filho. Mas a escola se recusa a dar, porque eu estou em débito com a escola. Se tu não pode ser impedido de fazer a matrícula, aí que tu não pode mesmo ser impedido da transferência. Vai? Não pode. Já eu falando, vai diretor. Vai, doutor Jardim, diga. Não pode. É ilegal isso. Pode entrar com uma ação, pedindo uma obrigação de fazer, para que ela entregue toda a documentação necessária para que faça uma matrícula no novo colégio. Pode ir no estado especial, sem advogado? Pode. Mas sempre é bom contratar um advogado, né? Que ele põe as leis, põe a argumentação necessária, inclusive pedindo dano moral. Mas até 20 salários pode ser advogado. Qualquer, só para confirmar aqui, que é para você poder formar aí na sua cabeça a sua ideia de código de defesa do consumidor. Qualquer outra forma de cobrança ou de obrigação de você pagar uma dívida, que não seja aquela prevista na lei, que é por meio de ação jurídica, ou protesto, ou qualquer outro tipo de meio ou forma legítima para cobrança, qualquer outro meio que te obrigue a pagar aquele valor, que vincule a uma atuação da pessoa para pagar aquele valor, é ilegal. Então, ninguém pode pedir matrícula por causa do valor, concessão de diploma, a gente viu agora aqui. Não pode cobrar. Ninguém pode pedir nada. Não pode. Entre com uma ação e cobre a pessoa juridicamente, né? 11 horas e 57 minutos. Tem mais uma pergunta na rua com o Vanderlei Modesto. Roda para mim. Doutor, qual é o tempo máximo que eu tenho para cancelar a compra feita? Bem, esse é o famoso direito de arrependimento, que está lá no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem sete dias com o direito de se arrepender, mas é só naqueles casos que ele compra fora do estabelecimento comercial. Ou seja, via telefone, via internet, que ele tem aquele tempo para saber se foi aquele produto mesmo que ele queria, a cor, a qualidade. Então, ele tem sete dias para devolver. Ah, então esse direito de arrependimento dele é de compra pela internet. Direito de arrependimento, direito de troca. Pode trocar ou devolver. Exatamente. Ok. Que era aquela pergunta que eu estava fazendo para ele, ele disse, vamos esperar porque tem pergunta na rua. 11 e 58, tem mais uma pergunta do nosso WhatsApp. Cadê? Bom dia. Uma pergunta para a Patrulha do Consumidor. Olha aí, gostei disso, viu, diretor? Patrulha do Consumidor. Quando você compra uma passagem na rodoviária e eles cobram uma taxa de 20 reais para a criança que vai no colo, ela só tem dois anos, é legítima essa cobrança? Também não. Mas olha, gente. Também não pode cobrar taxa. Porque não cobra passagem aérea, né? Tem uma idade para poder cobrar passagem aérea. É ilegal. Entre com uma ação que você vai cobrar seus 20 reais e vai ganhando moral. O doutor já me fala com raiva, né? É. Como é que faz? Vai lá na DECOM, vai lá na Batefoto, faz o quê? Pega o comprovante que ele pagou. Pega o recibo. Deve ter o recibo dos 20 reais, né? E vai no juizado ou vai lá na associação, leva comprovante de residência, CPF, identidade e os documentos necessários para comprovar o que a gente está alegando. Lembrando que as audiências que você frequenta, você pode pegar lá uma certidão de comparecimento. Porque o pessoal de casa, eu não vou ter trabalho com isso, porque eu trabalho, eu tenho minha função e tudo, como é que eu vou perder trabalho por causa disso? Mas você pode pegar uma certidão lá do juiz para poder comprovar no seu trabalho que você estava em uma audiência. Não perca seu direito. Não perca seu direito. 11h59. Obrigada, doutor Jaime. Eu que agradeço. Mande suas dúvidas, hein? Não acredito que você não passe nenhum vexame, nenhuma lesão, nenhum engano em uma relação de consumo. Amanhã tem mais, né? Porque amanhã eu só volto aqui. A partir de segunda vai ser tudo bem. Ah, só a partir da segunda? A partir de segunda-feira tem mais, hein? Amanhã não. Mas a partir da segunda-feira você pode conferir todos os dias aí o nosso Agora Consumidor. A gente aproveita que amanhã é sexta e liga amanhã para participar, já para participar na próxima semana. Então, mande suas dúvidas, mande seus questionamentos, tá? Meio dia em ponto. Uma ótima tarde para você. No próximo bloco tem mais programa da Comunidade. Eu vou ao vivo com o Vitor Gouveia. Hum? Tem uma telinha do Black Friday? Ah, tem uma dica. Ah, tem uma dica. Ah, tá bom. Tem uma dica. O diretor fala, Black Friday, me tirando e eu repito o que ele está falando. Black Friday amanhã. Qual é a dica? É, como a gente está em véspera de Black Friday, né? Tem que comparar o valor real dos produtos para saber se antes o produto estava naquele valor ou se ele, às vezes, ele fala, olha, baixou o produto, mas... E não baixou foi nada. Não baixou foi nada. Ele dá um desconto que está praticamente ao mesmo valor. Verificar no site também, tem lá no site da Decom, tem esse site Reclame Aqui, que a gente pode verificar quais os sites seguros, os sites confiáveis. Para quem vai comprar pela internet, né? Exatamente. Ficar de olho no valor do frete também. Tinha mais negócio. O importante é ficar no valor do frete, porque às vezes ele diminui o valor do produto, mas cobra a diferença no valor do frete. Isso é muito comum. E o outro é? O outro estava lá no... Estava lá. Não tem problema não, mas está aí, o outro estava. Procure por comentários das pessoas nas páginas virtuais das lojas. Fiscaliza e você também denuncia aqui. Exatamente. É a famosa reputação da loja. Vai lá nos comentários e vê se é um site seguro, se eles entregam direitinho, se o produto é de qualidade. Ok. Lembrando que essa artezinha vai estar também lá no nosso Instagram, lá no nosso portal, tá? No Instagram da TV em Tempo. Então fica ligado para você ir lá conferir tudo direitinho. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Jaime. Eu te agradeço. Até segunda-feira. Até segunda-feira. A gente vai ao vivo agora com o Vitor Gouveia, que está no centro da cidade, ao vivo. Saiu de lá da Constantinuneri e foi lá para o centro da cidade para trazer informações para a gente. Vitor Gouveia. É isso mesmo, Márcia. Nós estamos aqui ao vivo no terminal de ônibus, na matriz, aqui no centro da cidade, para dar uma informação aos usuários do transporte coletivo. Sete linhas de ônibus vão mudar de itinerário a partir do próximo dia 28, ou da quarta-feira que vem. E nós vamos dar essa informação completa daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fica aí. Você vai conferir completo essa notícia. Daqui a pouquinho.